Música Olha, olha a rapa, olha a rapaziada, dois moleque do Antáculo Igual um saponinho, um dó, 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 dó Igual um saponinho, um dó, 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 dó Eu sou MC Sabrina e vim te mostrar Uma moda diferente tu vai se amarrar Na escuridão do baile funk virou o bagulho Os manos já boladão de óculos escuros Mas só pra deixavar o nosso sapatinho Porque o olho tá vermelho de tanto fumar bonzinho Só pra deixavar o nosso sapatinho Porque o olho tá vermelho de tanto fumar bonzinho Quem não tem colírio usa óculos escuros Os manos já boladão de tanto fumar bagulho Quem não tem colírio usa óculos escuros É o DJ piando sacudindo todo mundo Quem não tem colírio usa óculos escuros Os manos já boladão de tanto fumar bagulho Quem não tem colírio usa óculos escuros É o DJ piando de tanto fumar bagulho Quem não tem colírio usa óculos escuros